Ai, 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 ai E o que traz em seu tabuleiro Vem de praio-io, vem de praia-ia Em South American Way E vem de vandapa, e vem de caruru E vem de mongonza, vem de umbu No tabuleiro tem, mas tem de tudo tem Mas não tem meu bem, pera em quem tem Ai, 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 ai Have you ever danced in the tropics With a hazy, lazy, like, kind of crazy South American Way Ai, 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 ai Have you ever danced in the moonlight In the grand and glorious, gay notorious South American Way E vem de vandapa, e vem de caruru E vem de mongonza, vem de umbu No tabuleiro tem, mas tem de tudo tem Mas não tem meu bem, pera em quem tem Ai, 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 ai Que com sua harmonia, traz alegria Em South American Way Ai, 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 ai E o que traz em seu tabuleiro Vem de praio, iô, vem de praia, iá, ai, ai Em South American Way Ai, 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 ai Ninguém notório ao South American Way E vem de vatapau, e vem de caruru E vem de mongoza, vem de umbu No tabuleiro tem, oh, tem de tudo tem Mas não tem, meu bem, ver em quem tem Ai, 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 ai É o canto do preguneiro Que com sua harmonia traz alegria E South American Way Ai, 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 ai E o que traz em seu tabuleiro Vem de praio, iô, vem de praia, iá, ai, ai Em South American Way